Nesta noite com vocês, quero apresentar a minha esposa, Damaris, está aqui Damaris, levante as suas mãos Damaris Irion, ela preferiu ficar dessa vez lá embaixo porque a Catherine Junior tomou alguns lugares aqui Ali está o Junior, com quatro aninhos e Catherine tem seis aninhos E estamos muito contentes, nós vivemos em Los Angeles, na Califórnia E viemos para passar esse tempo no Brasil Hoje estivemos em Ouro Preto, muito bonito Damaris havia conhecido somente o Rio Grande do Sul E ela se havia apaixonado pelo Rio Grande do Sul Agora que conheceu Belo Horizonte, disse Rio Grande do Sul é bonito, mas Belo Horizonte Ela está muito contente com Belo Horizonte Na segunda vou levá-la para conhecer o Rio de Janeiro, dois dias Então vamos ao Rio Grande do Sul, então regressamos E eu disse para ela, Brasil é um país tamanho continente Para conhecê-lo leva muito tempo, ainda falta o Amazonas e o Nordeste E o Sudoeste e em muitos lugares do Brasil Estamos muito contentes em estar aqui Quantos vieram para ouvir a voz do Senhor? A Bíblia diz, aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja Também está a Senhora, minha mãe, Maria, irmã Maria Veio do Rio Grande do Sul para estar conosco durante estes dias Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em Isaías, capítulo 7 Isaías, capítulo 7 Vamos começar com o versículo 1 Abra a sua vida, abra o seu coração Deixe que o Espírito Santo fale no seu ser nessa noite No domingo o Senhor se manifestou aqui grandemente O Espírito do Senhor derramou-se aqui grandemente E não será diferente nessa noite Abra o seu coração, abra a sua vida para ouvir a voz de Deus Isaías, capítulo 7, por favor Sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão Filho de Osías, rei de Judá Que Rezim, rei da Síria E Peca, filho de Remalias Rei de Israel, subiram a Jerusalém Para pelejarem contra ela Algumas traduções dizem para combatê-la Mas não a puderam conquistar Subiram, mas não a puderam conquistar Quando deram aviso à casa de Davi Dizendo A Síria fez aliança com Efraim Ficou agitado o coração de Acás E o coração do seu povo Como se agitam as árvores do bosque e a força do vento Então disse o Senhor a Isaías Saí agora, tu e teu filho Sear Zazube, Zarube, Jeru Ao encontro de Acás Ao fim do aqueduto da piscina superior Na entrada do campo do lar do lavadeiro E disse-lhe Acautela-te E aquieta-te Não temas Nem te desfaleça o coração Por causa desses dois Pedaços de tições fumigantes Por causa do ardor da ira de Rezim E da Síria e do filho de Remalias Porquanto A Síria maquinou o mal contra ti Com Efraim e com o filho de Remalias Dizendo Subamos contra Judá E vamos destruí-la E demos sobre ele tomando para nós E façamos reinar no meio dele o filho de Tabel Assim diz o Senhor Deus Ao Senhor dos Exércitos Isto não subsistirá Nem tampouco acontecerá Bendito seja o nome do Senhor Jesus Vamos orar por favor Pai, nós te pedimos em nome de Jesus Que tu nos fales nesta noite com poder e autoridade Me humilho na tua presença E reconheço a minha dependência Diante da tua magnitude E a tua magnificência Em nome de Jesus Eu te peço que somente o teu poder e a tua autoridade Possa fluir nesta noite Fala-nos com autoridade e poder Porque Quando tu falas Ninguém se pode mover Em nome do Senhor Jesus No nome do Deus Todo-Poderoso Do Deus de Israel Fala-nos nesta noite Pelo poder da tua palavra Nós te pedimos isto em nome de Jesus Amém Podeia sentar irmãos Por favor Obrigado No domingo à noite Aquelas pessoas que estiveram aqui Nós anunciamos os nossos áudios E os vídeos Cassetes que o nosso ministério Tem produzido Hoje quero anunciar Com a permissão do pastor Toninho E da igreja Do pastor Glaico E seus colaboradores A mãe Também trouxe do Rio Grande do Sul Ela é encarregada de uma obra Da igreja Batista Em Santa Maria Na Vila Oliveira Em Santa Maria No interior do Rio Grande do Sul E ela fez alguns áudios Cassetes Não são vídeos São áudios São chamados Histórias Bíblicas para a Garotada Ela enviou uma caixinha dessas Para a Cátria e o Juno E eles ficaram encantados São áudios sobre as histórias da Bíblia E os seus filhos certamente vão gostar Muitos Você pode também colaborar com o ministério dela Ela é encarregada De uma obra da igreja Batista Em Santa Maria No Rio Grande do Sul Nosso ministério Nós trouxemos dos Estados Unidos Alguns vídeos e alguns cassetes Para que o ministério Você o pudesse conhecer Ao final você pode levar essa folhinha branca Ela é grátis De um lado estão os vídeos, cassetes E do outro lado estão os áudios, cassetes Nós não somente temos pregado Aqui no Brasil ou nos Estados Unidos Temos pregado em 49 países Em todos os continentes do mundo E à medida que você colabora com esse ministério Que você empurra esse ministério Para que nós possamos seguir adiante Com o trabalho de missões Do lado dos áudios, cassetes Aqueles que estiveram no domingo Ouviram Temos editado esta escola A escola de evangelismo e missões Se você tem o desejo ardente De ganhar almas E de estudar Sobre evangelismo massivo Evangelismo pessoal Aceitas e religiões falsas Lhe recomendo esta escola Somente algumas 5 ou 6 Eu creio Está em espanhol Mas o espanhol é semelhante ao português Você poderá entendê-lo São 8 horas É o que eu ensino Onde eu leciono Na universidade William Carey O centro de missões mundiais Na Passadena Na Califórnia Onde eu ensino missiologia Muito importante Se você tem o desejo ardente De ganhar almas para Jesus Que você a possa levar Também dos áudios Temos editado a escola da escatologia A escatologia é a parte da teologia Que ensina as profecias E o seu cumprimento Nós levamos 6 anos para fazê-la Está desde Gênesis até o Apocalipse E os vídeos rapidamente Aqueles que estiveram domingo Ouviram Primeiro se chama The Rich Young Man El Joven Rico Está em espanhol Inglês E também em russo Quando nós pregamos Na base militar soviética De Moscou No Kremlin Em 1993 Nós fomos convidados Pelo governo De Boris Yeltsin Nós levamos 16 mil bíblias Fomos com visto humanitário Diplomático Ao nível do governo E pregamos ao lado Do edifício da KGB No Ministério da Defesa No Kremlin No Do Palácio de Governo De Boris Yeltsin Se converteram 250 soldados soviéticos Que nunca haviam ouvido antes O Evangelho de Jesus Nunca E o Senhor o salvou naquela noite Está Também os slides As vistas Os slides Da cidade de Moscou O segundo se chama For God Nothing is Impossible Para Deus Nada é impossível Está em Espanhol Inglês E Ucraniano Da segunda noite Do culto Na cruzada Na Ucrânia E o terceiro se chama He came to set you free Ele veio fazê-lo livre Ou Ele vino para ser-te livre Está em inglês Em Espanhol E Ucraniano Também Aqui uma senhora De 76 anos Na última noite Era cruzada na Ucrânia Nunca havia ouvido A Palavra de Deus antes Era cega Ao ouvir Ela colocou A sua fé Incondicional Na Palavra de Deus E ela foi curada Bendito seja o nome do Senhor Primeira vez Que ela ouviu o Evangelho E o Senhor A curou dos seus olhos Outros títulos Incluem rapidamente Quem é Jesus Cristo Eu vou lhe dizer em português Mas as fichas estão em Espanhol O gozo do Senhor No meio das provas E tribulações Como está o altar Da sua vida espiritual Diante do Senhor A vitória e o poder E a eficácia Do sangue de Cristo A vitória de Cristo Sobre os demônios O poder da unção de Deus Traerá O avivamento Você poderá ter uma Ideia do avivamento mundial O discernimento Da lucha espiritual Está em Espanhol Também O discernimento E o Espírito Santo En a ajuda En a oração O poder da alabança O poder do louvor A grandeza De os atributos de Deus E de seu incomparable poder E a determinação E a perseverança En a oração Traerá a resposta E o poder extraordinário De a fé E a sanidade divina E esses irmãos Que eu dei ênfase No domingo à noite É muito importante Que Que ven tus filhos En os Nintendos E nos dibujos animados De a televisão O que os seus filhos Estão olhando Nos desenhos Nos cartoons E nos Nintendos Nos Segas Ou Super Nintendos Temos dois volumes O volume 1 E o volume 2 Esse que tem um sticker O label Aqui é o volume 2 É a experiência Que nós tivemos Com Catherine Junior Quando havíamos comprado Todos os vídeos Da Disney E a Catherine Junior Ficaram rebeldes E enfermos No domingo à noite Eu relatei a experiência Deus nos deu a escritura Deuteronômio 726 Não podes trazer A tua casa Alguma coisa Que está amaldiçoada No domingo à noite Eu te falei Da maioria Dos filmes da Disney Existe um boneco Um boneco Ou um cartoon Que se chama Power Rangers Esse boneco Do Power Rangers Foram proibidos Foram proibidos Do Canadá Chegou à conclusão Que a maioria Dos crimes Dos crimes Da adolescência Que estavam sendo produzidos Era produto Da violência Do Power Rangers Os Power Rangers Foram criados Por uma seita satânica Chamada Yokamura Em 1972 No Japão Você verá Que são seis Seis desenhos Seis é um número diabólico Cada cor Do Power Ranger É usada No satanismo E cada nome Do Power Ranger É usada na ponta Do pentagrama O senhor reprenda O diabo Nessa noite O pentagrama É o símbolo De satanás Então o Power Ranger Nos Estados Unidos Está causando Uma série de violências Que você não pode ter ideia Por exemplo Os japoneses descobriram Que brincar Com a máquina De Nintendo 45 minutos Somente Cada dia Irá produzir Epilepsia Você diz epilepsia? Epilepsia Sim, obrigado No lado esquerdo Do cérebro Por exemplo Pelas linhas magnéticas E eletrônicas Do Nintendo Pela sensibilidade Da luz Ela penetra No subconsciente Da criança E ela desenvolve O que é The subliminal messages As mensagens Subliminais Ocultas Que estão detrás Desses jogos Dos Nintendos Para que você tenha ideia Quando fomos apagar Na convenção nacional Das assembleias de Deus Da conferência Do Espírito Santo Da família No Panamá Um garoto Estava brincando A mãe me relatando A minha Entrada do hotel Panamá Me disse Doutor Irião Essa é a experiência Que eu tive com meu filho Veja só Ele tinha 8 anos de idade Tenho 8 anos de idade Ele estava brincando Com os Power Rangers Do Nintendo Das 8 da manhã Até as 12 do meio dia De momento ele caiu do banco Que ele começou a retorcer Se diz retorcer Dar voltas Os seus olhos ficaram para fora E começou uma baba branca A cair da sua boca Ele estava tendo ataque epiléptico Segundo a ciência É ataque epiléptico Mas a Bíblia diz que é Demônios São espíritos Que vêm possuir A uma pessoa Lembra-se que o garotinho da Bíblia Estava com ataque de epilepsia Ele se jogava no fogo Se jogava na água Os discípulos Não puderam jogar fora do amor Jesus disse Esse espírito somente sai com Oração de jejum Então é uma realidade Quando o moço se levantou A mãe Relatando a mim Me disse Eu nunca ouvi dessa maneira Ele se levantou Pastor Ciro Correu para a cozinha Tomou Uma faca Subiu As escadas Ao segundo andar Onde estava o seu irmãozinho Recém-nascido E tomou a faca Ia matar o seu irmãozinho De dois meses Porque a tradução Que vai dos Estados Unidos Ao Panamá Para os Power Rangers Dizem assim No reason to live Kill yourself Não há razão de viver Mate você mesmo Te suicidas Suicida-te E ele tomou aquilo E ele disse No reason to live Não há razão para viver Ia cravar No seu irmãozinho De dois meses E a mãe Entrou no quarto E quando viu aquilo Disse O sangue de Jesus Tem poder O nome de Jesus Tem poder O garoto caiu Do berço Estava em cima do berço A faca foi para debaixo da cama Você já viu alguém endemoniado? Tem uma força sobrenatural? O garoto tinha oito anos de idade Sete para oito Levantou a mãe dele Com as duas mãos E disse Eu vou lhe matar Eu vou lhe matar A mãe colocou as mãos sobre eles E disse A poder no sangue de Jesus A poder no nome de Jesus A poder no sangue de Jesus E o garoto foi livre Na Argentina Duas crianças Olhando os pitufos Eu não sei como se chama aqui Os pitufos Os smurfs Os pitufos Aqueles Os smurfs Assim se chama aqui Houve um crime nos Estados Unidos Em 92 Que as crianças amanheceram estranguladas E até hoje A polícia não descobriu quem é Mas os dedos dos smurfs Dos bonequitos de pelute Os Como ursinhos assim Estavam manchados de sangue Você sabe que um dos smurfs É homem e mulher ao mesmo tempo Ele é bissexual Eu lhe digo isso Porque a Bíblia diz que o meu povo Se perde por falta de conhecimento Ou de informação sobre as coisas Uma menininha estava olhando para amanhã Um saldo para amanhã Em Buenos Aires, Argentina Esse pitufo O espírito de lesbianismo Saiu da televisão E possuiu Possuiu A possuiu Durante duas semanas Ela começou a falar com um homem Ela começou a tocar os seus irmãos Para levá-lo a la cama E se reuniram os pastores De Buenos Aires, Argentina Eu tenho uma carta Arquivada lá em Los Angeles No nosso ministério Durante duas semanas Oraram e jejuaram por ela O Senhor revelou Que não era somente um demônio Era um cabeça De uma série de demônios Você pode chamá-lo Talvez de uma legião Talvez ela tinha uma potestade No último dia O sangue de Jesus está neste lugar Nesta noite No último dia Ele riu Riu Sorriu Sarcástica Sarcasticamente E disse Eu vou sair dela Ha Porque eu não resisto O nome de Jesus Mas Ela é uma só Eu tenho milhões De milhões De crianças Nas minhas mãos Sabe quem são essas crianças? Seus filhos e os meus O sangue de Jesus Tem poder Porque o diabo Não mais enganará você Porque a meta do diabo É destruir Essa geração de crianças Para que o dia de amanhã Não haja Ministros Para pregar a palavra Você poderá ver o Monequinho Barney Que existe Barney No Brasil Barney Não tem Ele foi produzido por um satanista Você verá que quando o homem aranha Joga a teia de aranha Ele faz o sinal do cornuto O sinal do diabo E ele amaldiçoa cada criança Que está olhando o desenho Porque ele joga a teia de aranha Com o sinal do cornuto Que é o sinal satânico do diabo Lá nos Estados Unidos Saíram agora Uns cereais Se chama cereal aqui Que as crianças comem cereal Conflux Cereais Sabe como se chama? Adam's Family Cereal Ele vem Escutem bem A estratégia do diabo O diabo é muito inteligente Ele vem com pedacinhos De cornflux De cornflux De cereal Em forma de corpo humano Pedacinhos de mão Pedacinhos de pulmão Pedacinhos de cabeça Pedacinhos de pés De braços Quando a criança está comendo Está brincando Ela diz à mãe Look mother It's funny Veja é divertido Estou comendo um pedacinho De pulmão Um pedacinho de mão Um pedacinho de pé Quando ele for maior Com 12 ou 13 anos E ele entrar na escola Do junior high Antes de entrar no high school Antes de entrar no científico Na universidade E ele ir a uma festa Sem que os seus pais saibam E colocar diante dele Pedaços Pedaços de um cadáver Para ele comer E ser aceitado no satanismo Ele não terá nenhum problema Em fazê-lo Sabe por quê? Porque a sua mente Foi programada A sua mente foi programada Quando colocar diante dele Pedaços de cadáver De verdade Ele não terá nenhum poder Para comê-lo Por quê? Porque a sua mente Foi programada Quando ele vai comendo Pedaços de pulmão Ou de mão Ou coração Ele dirá Well Ele dirá Bem Eu fazia isso Quando eu era criança Não há nenhum problema A meta do diabo é essa Ele não precisa tirar Os seus filhos Da sua casa Ele não está Da igreja Ele não está destruindo Na sala Da sua própria casa O doutor Hermes Espino Me disse lá em Panamá Doutor Urião Há uma epidemia Epidemia? Epidemia aqui No Panamá Crianças Escute isso De seis Para sete anos de idade Depois que olham Os desenhos Do Power Ranger Pedem uma corda Emprestada Com o vizinho E se estão Suicidando Crianças De seis Para sete anos de idade Se estão Suicidando Eu vou lhe dar O conselho Um dos mais Desenhos Peligrosos Peligrosos Danger Que o diabo Tem criado Se chama Gargoyles Ele já chegou aqui Gargoyles Foi um satanista Que o produziu E eu vou terminar Com isso Nesta noite Você sabe muito bem Que Procter & Gamble O dono é satanista Deixa eu lhe dizer Uma coisa Eu falei no domingo A noite Sobre Pocahontas Eu lhe disse A você O que queria dizer A palavra Pocahontas A palavra Pocahontas Quer dizer Espírito invocado Do abismo Pocah Espírito Rontas Abismo Espírito invocado Do abismo Uma criança Lá em Nova Jersey A mãe Dessa criança Uma Uma Mocinha Uma criança De sete anos de idade A mãe Comprou Todos os filmes Da Disney Para ela Ela ficou Tão atormentada Que ela não podia dormir Pela noite Você sabe o que ela via No meio Dos dois chifres Da filme De Building the Best Building the Best O filme Você sabe o que ela via Vinha um vulto negro Às três horas da manhã Tocá-la Todas as noites Para estar com ela Essa menina Ficou tão atormentada Tão atormentada Que na escola Ela baixou As suas notas Ela não podia dormir Ela estava rebelde Ela se apaixonou De tal maneira Por Pocahontas Que tudo que ela falava Era Pocahontas Ela fez a mãe dela Comprar A mãe dela Comprar Lençóis de Pocahontas Frunhas de Pocahontas Onde você coloca A sua cabeça Para dormir no travesseiro Essa parte Que vai por fora De Pocahontas Tudo Pocahontas A avó dela Levava ela na escola Dominical Todos os domingos Para amanhã Às nove horas da idade Às nove horas da manhã O levava Ele dizia Meu amorzinho Amanhã de manhã É a escola Dominical Jesus te ama A menininha dizia Yes, grandma Jesus loves me Jesus me ama Amanhã de manhã É a escola Dominical Você sabe o que aconteceu? Dois meses depois A avó chamou a menininha Sabe o que ela disse Por telefone? Ela disse Grandma stops Pare, grandma I don't love Jesus no more Eu não quero mais a Jesus I love Pocahontas Pocahontas loves me Eu amo Pocahontas E Pocahontas me ama a minha Alice, vozinha Você sabe o que Pocahontas me disse? That Jesus is a liar Que Jesus é mentiroso É Pocahontas Que Pocahontas é verdade Nunca mais Nunca mais A menininha Voltou a pisar Em uma igreja Para vocês Que não estiveram aqui No domingo à noite Essa é a capa do filme Do Little Mermaid Como se chama o pastor Ciro? A Pequena Sereia Eu mostrei para o pastor Ciro No domingo à noite Para o pastor Toninho É o pênis do homem O membro genital masculino O membro sexual do homem Parado para cima Das colunas do palácio Do vídeo da Disney Do Little Mermaid É um vídeo de pornografia infantil Disney É um império satânico Você não tem ideia O que é Disney Não tem Porque o mundo da Disney É The World of Fantasy O mundo de fantasia Que é fantasia Uma mentira Que é mentira Pai da mentira É o diabo Não é o mundo de mentira É o mundo de engano Para vocês que não estiveram aqui no domingo Veja este Nintendo The Ultimate Add-On Se chama Doom No.1 e No.2 Satanás está na capa Sabe como diz aqui? Como chegar ao inferno Senta-te e relaxa-te E o diabo vai ensinar você Como chegar ao inferno E desfrutar dos demônios É um vídeo De uma criança para brincar Vou ver outro vídeo Que saiu na semana passada Nos Estados Unidos Vai levar um tempo Para chegar aqui Veja como se chama Diablo Diablo Satanás Não há mais censura Nos Nintendos Ou não há censura Nos vídeos Veja este Doom No.2 Maldição No.2 Sabe o que diz aqui atrás? Nas suas mãos Você tem um Nintendo Mais mau e perverso De todos os tempos Para você entender esse jogo Você deve descer As profundezas do inferno E ficar lá para sempre Está aqui! O diabo não brinca com ninguém Ele não respeita Crianças Ele não respeita Jovens Ele não respeita Adultos Nem velhos Nem ninguém Sua missão É matar Roubar E destruir Mas a palavra do Senhor Diz-se Em 1 João 3.8 Para isto foi manifestado O manifesto O Filho de Deus Para destruir O poder do diabo Para destruir As forças do mal Bendito seja O nome do Senhor Seja livre Seja livre Temos o número 1 E o número 2 Desse vídeo Dessas pequenas coisas Que eu lhe falei Nessa noite É uma hora e meia Você nunca ouviu Tal coisa Deixa eu lhe dizer Nessa noite Terminando Com dor no meu coração Há um vídeo Lá nos Estados Unidos Chamado Dungeons and Dragons Dragões e Masmorras 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 Você sabe Que o garoto Estava brincando Com este Nintendo Sangue de Jesus Tem poder Isso pode passar Com você Um filho De um diácono Em Connecticut Para o norte Depois de Nova York Nova Jersey Massachusetts Connecticut Ele estava brincando Este vídeo Disse para ele I am the prince of darkness Eu sou o príncipe das trevas Quando você me buscar Em cemitérios E labirintos E caveiras Você vai encontrar O meu poder E você renderá comigo O garoto começou A brincar E apertar os botões Então o diabo Disse para ele Se você quer conhecer Me aperte o botão 1 Claro A curiosidade Para isso É para apertar os botões O Nintendo Apertou o botão E o diabo Saiu na tela E disse My name is Satan E saiu os chifres E o fogo de lado E disse Se você quer reinar Comigo para sempre Aperte o botão 2 Quando o garoto Apertou o botão 2 O diabo disse I got you So you fall Eu tenho a sua alma Para sempre Sabe o que o diabo Disse a ele Escreva ao seu pai Uma carta Eu preciso de uma obra Que você faça para mim Mas fora do corpo Sabe o que o diabo Disse para ele Um filho de um diácono Mata-te E eu lhe darei poder no inferno Sabe o que o garoto Ele fez Você sabe o que ele fez Ele desceu a garagem Onde estava o carro do pai Colocou uma mangueira Tirou gasolina Colocou gasolina Num balde Pegou os fósforos Do fogão da mãe Subiu em cima No quarto O diabo Sangue de Jesus Te reprenda Nesta noite O diabo Estava detrás da porta E o diabo Ele disse Jogue-se gasolina Prenda-se fogo E eu lhe darei poder E o diabo Ele disse Escreva O que eu estou lhe dizendo Para que todos saibam O poder que eu tenho E o garoto escreveu O diabo Ele disse que fizesse isso E isso E isso E quando ele se colocou Gasolina Ele se colocou O fogo Ele morreu Queimado Se suicidou O quarto inteiro Queimou Mas o vídeo e o Nintendo Ficaram intactos Intactos Quero que você saiba Que satanismo é real É mais real que tu Essa é a minha mensagem Nesta noite Nós temos ouvido As vozes dos grandes psicólogos E os grandes psiquiatras Nas suas tentativas De entender Os mistérios Do comportamento humano E da mente humana E o problema é espiritual Não é físico Nós temos ouvidos As vozes dos homens de guerra As vozes dos militares A voz dos ministros De defesa Dos diplomatas Nos ensinando O caminho da paz Temos ouvidos As vozes Dos ministros De defesa E dos presidentes Gritando paz em um dia E declarando guerra No outro dia Nós temos ouvido Ouvido vozes Muito incertas De teólogos Que falam De um Deus morto Que o sangue de Jesus Não pode perdoar Como teólogos Na Inglaterra E na Alemanha Que dizem agora Que o sangue de Jesus Perdeu seu poder Isso é mentira Nós temos ouvidos As vozes dos economistas Do New York Stock Exchange Ou seja A Bolsa de Valores E de outras instituições Financeiras Dizendo Que tudo sairá bem Mas temos a dor A inflação Depressão 40 mil pessoas no mundo Morrem de fome Cada dia Nós temos ouvidos A voz da história Angustiada Chorando Gritando Nos ensinando a nós Lições que nunca Poderemos aprender Ou captar Como a tragédia Do holocausto judeu Na segunda guerra mundial Que hoje se repite Em Bósnia E Ersengovina Nós temos ouvido A voz do próprio diabo Ele mesmo Mentindo Enganando Oprimindo Afligindo Influenciando Destruindo Sembrando discórdia Colocando falsa doutrina Guerras Entre ministros Dividindo igrejas E preparando ataque Massivo Contra o reino de Deus Nós temos ouvido As vozes do rádio Da televisão Do governo Das escolas Das universidades Da tecnologia Do materialismo Da televisão Da palavra impressa Dos jornais Nós temos ouvido Todas essas vozes Mas hoje Aqui Nesta noite Na igreja Batista da floresta Vamos ouvir A voz de Deus Vamos ouvir A voz de Deus Vamos ouvir O que Deus tem Para nos ensinar Nesta noite Aleluia Bendito seja O nome de Jesus Satanismo é real O diabo Como nunca antes Tem se levantado Porque a razão É certa Ele sabe Que o seu tempo Tem chegado David Wickerson Você já ouviu Falar dele? Você deve comprar Os seus livros David Wickerson É um homem De Deus É um homem Poderoso É um profeta Ele profetizou A caída De Baker E Jim Swagger É um homem De Deus De Deus Deus o falou Deus lhe deu Uma visão David Wickerson Olhou Os Estados Unidos Da América Como dentro De uma caldeira Se diz caldeira? E uma bruxa Com uma colher Eles colheram Uma colher enorme Mexendo Os Estados Unidos E era tão quente Que saliam As bolhas E Deus veio a ele E disse Esse é o espírito Do satanismo Nessa nação Esse é o espírito Do ocultismo E das mensagens Subliminais E ocultas Que estão Desde os vídeos Das crianças Desde os desenhos Até o congresso Até o congresso A casa branca E o senado A nação Está baixa Maldição Deus veio a ele E lhe disse Os psíquicos Os que leem as mãos Os adivinhos O que é aqui nos Estados Unidos Espiritismo E satanismo É a causa Do declínio Que a igreja Tem enfrentado Um obstáculo Para cumprir O avivamento Dos últimos dias Saiba Que o diabo É O doutor da morte Tudo que ele toca Ele mata Ele enferma Ele causa tristeza Ele causa dor Ele causa choro Ele divide Ele destrói Ele não dá nada Para ninguém É mentira Ele é chamado O doutor da morte Você abre uma janela Dá uma brecha Ele mata E o envia ao inferno Cristo é chamado O doutor da vida Tudo que ele toca Ele cura Ele converte Ele levanta Ele lesana Ele traz a unção E o poder do espírito Satanismo é real Nos Estados Unidos Há 342 igrejas Do satanismo Em Londres Em nossa campanha Em Londres Em 1986 Uma das experiências Que tive com o satanismo Meu hotel Estava a duas quadras Da igreja A satanista de Londres Quando você entra Nesta igreja Está o tapete Na porta da igreja E o tapete Está desenhado O rosto de Jesus Então os satanistas Para entrar na igreja Eles limpam os pés Em cima Do rosto de Jesus E gospe Sobre o rosto de Jesus E limpam os pés Sobre o rosto de Jesus Adiante Está o diabo Uma imagem enorme De metal Com as pernas abertas E as duas mãos Abertas assim Abertas Que dá para colocar Vídeos Ou colocar A música Lá Beatles Os Beatles Lá colocavam As suas músicas Para consagrá-las Ao demônio Lá colocava George Harrison A sua música Quando ele fez A satanás Aquela música Harry Krishna Oh my sweet lord I really want to know you Eu realmente Quero conhecê-lo Harry Krishna Meu senhor Harry Krishna Lá colocou Aquele disco Eagles Que cantávamos Quando éramos Mais jovens E não sabíamos Que foi dedicado ao diabo The Hotel California The Hotel California I want to go there I want to see him Quero vê-lo Quero ir lá Veja o que diz Essa letra The Hotel California You always can check in You can never check out Você sempre pode entrar Ao Hotel California Nunca pode sair Que é o satanismo Lá colocava Suas músicas O Kiss Lá colocava Suas músicas O Queen Lá colocava Mercury Que já morreu De AIDS Em Londres O líder do Queens Essas músicas São dedicadas ao diabo Ao satanismo E deixa eu lhe dizer Lá está a ponta Do pentagrama Os seis pentagramas Está escrito no chão Sangre Jesus tem poder Death to Christianity Morte ao cristianismo Deixa eu lhe dizer My friend Deixa eu lhe dizer Nessa noite Se você pensa Que a luta espiritual É brincadeira Você está errado A luta espiritual Não é brincadeira O reino das trevas Não é brincadeira Em primeiro lugar A Bíblia diz Que subiram a Jerusalém Para combatir-la A Bíblia diz Na 1, 2, 1 O diabo subiu Contra ti Destruidor Guarda Fortaleza O caminho Fortifica Os teus lombos Fortalece Muito A tua força A meta do diabo É destruir a tua vida Tua família Tua casa O teu trabalho É destruí-lo Lá na Califórnia Uma moça crente Escute Põe essa palavra Dentro do seu coração E não esqueça jamais Uma moça Estava viajando De São Francisco A Dallas Do Texas A moça Passou no meio Do avião A moça Que atende E perguntou A ela E disse Você vai tomar O café da manhã Ela disse Não Eu estou jejuando A Jesus A moça disse Ok Está bem E ela perguntou Ao homem Que estava sentado Ao lado dela Um homem Vestido de preto Horrível Com as golas Assim para cima Um aspecto Tenebroso Weird Tenebroso E a moça Perguntou a ele Você vai comer também E ele disse Não Eu também Estou jejuando Mas não a Jesus Ela olhou para ela Ela olhou para ele Perdão E disse Você não é crente Você está jejuando Não sou crente E eu odio Odio I hate Odeio Odeio Obrigado Odeio aqueles Que são crentes Estou indo A Dallas Para orar E jejuar Na convenção mundial Do satanismo Para que o diabo Faça três coisas Sangue de Jesus Tem poder Veja só Sangue de Jesus Tem poder Ele olhou a ela E disse Eu sou assistente Do sumo sacerdote Da igreja de Satanás Aqui em São Francisco Estamos indo a Dallas Para orar a Satanás E pedir três coisas Primeiro Nós queremos Que o diabo Destrua Todos os ministros Possíveis E a meta É destruir os ministros Porque se destruímos Os ministros Não haverá igreja Segundo Nós queremos Destruir Todos os cristãos E terceira E mais importante Porque se fazemos A terceira Não é necessário Fazer nem a primeira Nem a segunda Destruir Todas as crianças Crentes Porque quando Destruímos Todas as crianças Crentes Não haverá Nem ministro Nem igreja Nem cristão E ela disse Yeah, I'm gonna do that E como você vai fazê-lo Ele olhou Para aquela tela Para o rosto dela Perdão Com uma Com uma Uma olhada De sarcasmo E disse para ela Nós o estamos Destruindo Através dos vídeos E dos nintendos Nós estamos Destruindo Através Dos videogames Nós o estamos Destruindo E poluindo A sua mente De toda a violência De satanismo De pornografia E ocultismo Nós não precisamos Tirá-los da igreja Nós vamos Destruí-lo Na sala Da sua própria casa Deixa eu lhe dizer Nessa noite Ela colocou o dedo No nariz dele E disse Let me tell you My friend There is power In the blood of Jesus Há poder No sangue De Jesus Há poder No sangue De Jesus Há poder No sangue De Jesus Marquinhos Bendito seja o seu nome Ele se levantou E mudou de lugar Ela lhe disse Onde queira que você vá Lá estarão Bendito seja o nome Jesus Segundo lugar Diz que não A puderam tomar Subiram contra Jerusalém Para combatê-la Mas não Puderam tomar Faz dois anos Mil, dois mil anos Que o diabo Tem tentado Destruir a igreja Ele não pode Fazê-la A igreja A igreja É o ser Mais odiado Pelo mundo Mais odiado Pelas trevas A única razão Por que o mundo existe É porque a igreja Existe ainda A única razão Por que Deus Não destruiu Nova York Não destruiu Los Angeles Ou Rio de Janeiro Ou São Paulo Ou Johannesburgo Ou Paris Ou Amsterdão É porque você e eu Estamos vivos A única razão Por que Deus Não destruiu este mundo Porque se há 40 20 ou 30 Ou um justo Por nós Deus não o destruirá Porque nós representamos O poder E a unção Do Espírito Santo Por nós Por você E por mim Jesus falou De duas casas A que estava na areia E a que estava Sobre a rocha Em Orlando Em uma grande cruzada Que tivemos em Orlando, Flórida Havia 3.500 pessoas Somente nessa noite Quando eu preguei Sobre o sangue de Jesus Um missionário americano Que estava de visita Missionário na Colômbia Se colocou de pé E disse Doutor Irion Pregue Pregue sobre o sangue Pregue Eu acabo de vê-lo Parado no meio de um rio E esse rio era de sangue E cada vez que você menciona O sangue Ele entra dentro Das cavernas do inferno Quando você menciona O sangue Ele entra dentro Das cavernas do inferno E ele dá contra Os portões do inferno E quando você menciona O sangue O demônio grita Pregue Sobre qualquer outra coisa Mas não sobre o sangue Não sobre o sangue Eu acabo de vê-los Tapando os ouvidos Não podem ouvir O nome de Jesus Não podem ouvir O sangue de Jesus Nessa noite eu digo Aqui na igreja Batista Floresta O sangue de Jesus Está sobre Belo Horizonte E o sangue de Jesus Está nesta igreja E o nome de Jesus Está aqui Bendito seja o nome de Jesus Yes, 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 yes E Deus vai salvar esta cidade Bendito seja o nome de Jesus Há muitos anos atrás Na África Quando estivemos em Quênia Em Nairobi Quênia Houve a convenção mundial Do satanismo A maior bruxa de toda a África Reuniu todos os satanistas Eu creio que eram como Onze ou doze mil satanistas No maior hotel que há em Quênia E a filha dela De oito anos de idade Naquela semana adoeceu Escute bem Preste atenção E fizeram trabalhos Invocaram o diabo E fizeram trabalhos Que vocês sabem A menina piorou Aí a criada Se diz a criada A empregada Da senhora esta A maior bruxa Da África inteira Que era a A que convidou Todos os satanistas Do mundo inteiro Era crente em Jesus E ela foi a ela E disse Senhora com todo respeito Eu sei que você Não crê no nome de Jesus Eu sou crente Eu sou a sua empregada Eu já lhe falei Jesus você não quer Mas mãe é mãe E mãe faz tudo por um filho Lembra-se que há muitos anos atrás Você me deu a ordem Para fazermos trabalho E invocar o diabo Para destruir aquele pastor Que vive no meu barco Sim eu lembro Pois cada vez ele está Melhor não pior Não tem acontecido nada Porque cada vez Que fazemos algo Parece que alguma coisa Sobre a casa dele Que entra e reconcheteia De volta Não pode entrar Claro que não pode entrar Aquele sangue Que Moisés colocou Sobre os umbrais da porta Não pode entrar nada Nada pode entrar nele Se você quiser Eu posso trazê-lo Para orar para a sua filha Não Meu Deus tem mais poder Bom o problema é Se a filha é sua Eu somente estou dizendo Que a mãe faz o que pode Pelos filhos A menina piorou Dois, três dias Concordou Mandou chamar o pastor Ele estava em oração Deus revelou a ele Que antes que ela chegasse Ele deveria ir Deus lhe disse Não vá na casa Eu quero que você vá Onde está a convenção Do satanista Essa noite E eu vou mostrar Quem tem mais poder Então Eu vou mostrar Nessa noite Quem é o senhor Os exércitos E a mãe trouxe A criança da casa E levou lá Aquela noite E todos os diabos E demônios Invocaram o diabo E todos os demônios Avidos e por haver No inferno Não aconteceu nada Ao contrário Algumas horas antes De ele chegar A moça De oito anos de idade Uma menininha Morreu 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 E começou a mãe A chorar E o satanista Chorava E invocava o diabo Como os profetas Invocava o baal E lá foi o pastor De uma igreja humilde Do interior de Quênia Se você pergunta A ele o que é a escatologia Ele vai dizer É o nome do seu traje Se você pergunta a ele O que é a teologia Ele vai dizer É o novo cara Que saiu Se você pergunta a ele O que quer dizer teologia Ou hermenêutica Ou você Pergunta a ele O que é a teologia Dogmática É exercética Histórica Ele vai dizer Puxa Não sabia que havia Marcas de tênis Com esse nome Mas quando você O santa No lado dele Eu e você Desaparecemos Porque ele tem É poder Poder Que mesmo Que os satanistas Que faziam Que as palmeiras Se dobravam Diante deles Pelo poder do diabo Homens Dessa envergadura Se convertem Embaixo do ministério De homens assim E Deus o revelou A ele Que ele deveria ir Ele tomou A sua bíblia O seu sapatinho Já de muitos anos Com alguns furos Debaixo da sola E ele foi sozinho O Senhor Ele disse Eu vou contigo O meu sangue Vai sobre você E o meu nome Vai adiante de você E ninguém pode tocá-lo Ele entrou Aleluia Como diz o gaúcho Vai abrindo alas Que eu estou passando E ele entrou E também diz o gaúcho Que homem de bombacha Não se entrega Assim no mais E ele entrou Sozinho Com a sua bíblia De baixo braço E lá estavam 16 mil satanistas E ele entrou Sozinho Aleluia Não entrou sozinho O céu estava com ele O céu estava com ele Aleluia O céu Estava na expectativa Eu estou seguro Que Deus estava de pé Olhando What's gonna happen now O que é que vai acontecer Ele entrou E a menininha Estava morta E ele a tomou Nos braços E a levantou Mesma coisa Que fez T.L. Oswald Em Gana Em 1972 Diante de 50 mil pessoas Quando uma criança Tinha nascido Sem olhos Deus fez que os olhos Saíssem de dentro Para fora Meu Deus do céu Já houve em homens Tremendo Que Deus tem usado No mundo inteiro Deixa eu lhe dizer Ele tomou Aquela criancinha E orou E diz Jesus Assim como Elias Em milhares de anos atrás Orou E tu glorificaste O teu nome Que hoje seja Avergonhado O diabo E seja avergonhado O inferno E todos esses satanistas Que estão aqui Glorificam o teu nome Que a alma Dessa criança Regresse a ela E que o teu nome Seja exaltado Ele tomou A agoriazinha O colocou no chão Colocou a sua mão Sobre a sua cabeça Levante-se no nome De Jesus Uma vez só Ele disse Uma vez só Quando ele falou Uma vez só Aquela mocinha Saltou e disse Mãe 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 Eu estou aqui Mãe Eu estou aqui Mãe Essa bruxa A maior satanista Juntamente com 16 mil satanistas Se colocaram de joelhos Levantaram as suas mãos E disseram Só o Senhor é Deus 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 Yes, 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 yes Só o Senhor é Deus Yes Yes Let me tell you my friend Let me tell you this Deixa eu lhe dizer O diabo toma vantagem Ele é oportunista Ele é oportunista Mentiroso O poder que você tem É mais do que você pensa O mesmo Espírito Que ressuscitou Jesus Está dentro de você Está dentro de mim Yes Não há razão Para você perder Síria Terceiro lugar Se juntou Ou se Confederou Ou se tem confederado Com Efraim Diz a Bíblia E se estremeceu O coração de Acas E de todo o povo O diabo Se tem confederado Unido Juntado Forças massivas Contra um ataque massivo Contra o reino de Deus A Bíblia diz Que se estremeceu O coração de Acas Ele teve medo Quando nós Contrabandeamos Cem mil Bíblias Detrás da Crotina de Ferro Você não pode ter medo Gaúcho não tem medo E ministro não tem medo Meu pai me ensinou A ser homem E Deus me ensinou A ser ministro E um homem coloca As calças Igual que eu Um pé de cada vez Então não tem razão Nenhuma A Bíblia diz 365 vezes Uma vez Para cada dia Não temas Deus diz Todos os dias 365 vezes Na Bíblia Está escrita a palavra Não temas Isaías 8.13 Diz Ao Senhor Deus A Ele santificai Seja Ele o teu temor E seja Ele o teu medo 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 é uma palavra Que tem colocado os cristãos Em um Em uma encruzilhada De derrota Em um canto De derrota Crentes Que não tem ousadia E intrepidez Estão em derrota Quando nós fomos ao Panamá Nessa cruzada Que eu lhe disse Quando eu desci do meu avião Eu notei uma coisa estranha Três irmãos Da convenção Estavam caminhando Diante de mim Dois irmãos A minha direita E um na minha esquerda E um atrás Eu disse Escuta aqui meu filho Eu não preciso dessas coisas Quem precisa de gorda-costas Está lá em Roma Eu não preciso de ninguém Porque se o sangue de Jesus Não me cobre Então ninguém me pode ajudar Diz Vamos deixando com essas bobagens Que essas coisas Eu não gosto Onde eu ia Eles iam E se vão no banheiro O que eu tenho que fazer É só eu Fique aqui Opa Doutor Hermes Espera me dizer Os satanistas Nos têm ameaçado aqui Destruir a campanha Eles o conhecem Claro que o diabo Conhece os homens de Deus Pergunte a Dama As experiências que temos tido No mundo inteiro Contra o satanismo Pergunte a ela Quando o diabo Nos quis matar Na cidade do México Pergunte a ela Quando a Catra Tinha seis meses de idade E o diabo Se apresentou em pessoa No centro de broxaria De Guaraca, México E o diabo Deu a ordem Para matar a Catria Da Brasil Pergunte a ela O acidente que esteve Na estrada De Carnavaca, México Onde um ônibus Caiu em cima De três carros Em um labirinto Quando chegamos Na porta do hotel Lá estava Um profeta de Deus Levantou a sua mão E disse assim Diz o Senhor Você deveria estar A profetiza Ela tomou o telefone Um 747 Que ia fazer escala Em Nova York Para ir a Londres A dama Lhes lembrou Da profecia Hoje é dia seis E nós tomamos As nossas mãos Começamos a orar O avião Correndo na pista Você sabe que o avião Corre a toda velocidade Que ele tem E o avião Correndo a pista E nós tomamos As nossas mãos E reprendemos A poder A poder no sangue No sangue de Jesus A poder no sangue Se esse é o dia seis Que o diabo planejou Matar-nos Em nome de Jesus Agora que para esse avião Quando ela orou Plá Houve um estouro O avião E o avião começou A cair De um lado para o outro Iiii Iiii Empeçou a resbalar Na pista Um lado para o outro Um 747 Com quase 300 pessoas dentro E começamos a orar 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 E a pista Estava terminando A pista Estava terminando Você sabe que Quando o avião Vai sair na pista Eles colocam uma rede Para parar o avião Deixa eu lhe dizer Meu amigo O piloto colocou O pé no freio Do avião E foi parando 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 Quando ele conseguiu Parar no fim da pista Onde a rede Já estava posta Ele veio devagarzinho Devagarzinho Parou no portão Ficamos aguardando Dentro do avião O que aconteceria Depois de duas horas O piloto tomou O microfone Meio chorou Me engano E disse Senhores passageiros Eu vou lhe dizer Uma coisa Nessa tarde Se vocês vão crer Não sei Acaba de arrebentar Uma peça hidráulica Dentro do motor Que somente pode ser vista Com um raio laser Se essa peça Tivesse arrebentado Em cima Quando o avião Tivesse partido E o avião Estava no ar Os tanques de gasolina Porque são 280 mil galões De gasolina Que tem um avião Metade em cada uma Das asas Se ele tivesse arrebentado O fluido da gasolina Tivesse arrebentado Em meio Dessa peça hidráulica E o avião Tivesse explodido No ar Como aquele avião Agora explodiu Lá em Nova Iorque Durante as Olimpíadas E ele começou A chorar E disse Eu estou falando Que foi um milagre Eu sei Que foi Deus Que não permitiu Que esse avião Subisse O Senhor É poder O sangue De Jesus É poder O sangue De Jesus É poder Eu conheço O diabo E ele me conhece E eu não gosto De ele E ele não gosta De mim Eu nasci Para fazer a diferença Eu nasci Para causar Um impacto Eu não nasci Para perder Eu nasci Para ganhar Eu nasci Para triunfar No quarto Do meu hotel Nessa tarde Eu orei Para este culto Escute Antes de nós vir Eu olhei Um pouco De tempo Deixa eu lhe dizer Eu não venho Aqui batalhar Com o diabo Eu já o amarrei Durante esses dias Do quarto Do meu hotel Eu já o amarrei Eu já o venci Lá Eu somente Veio aqui Nessa noite Colher Colher As vitórias O que eu já Ganhei lá Lá no Panamá As ameaças Que tivemos Foram tão grandes Que você não tem ideia Escute No último dia Da cruzada Eu estava comendo No quarto Do meu hotel E tocou o telefone E era uma voz Assim Grossa Para colocar medo Você é O doutor Josué Ilion Quando ele responde Eu sou Por que? Sim Eu sou Por que? Porque eu quero Ter certeza Que você estará Hoje de manhã No final da cruzada Sim Eu vou estar lá Então eu Me dei conta Quem era Eu vou estar lá Eu lhe disse E quando eu chegar Tu me busca Porque eu não tenho medo De ti Quando o meu carro Chegar Tu vem me encontrar E tu me busca Porque se tu não me busca Eu te busco Porque eu não tenho medo De ti Eu não tenho medo De ninguém Ele olhou para mim E disse Você não tem medo Eu não tenho E o meu Deus É mais poderoso Do que aquele Que está dentro de ti Porque eu tenho O poder De enviá-lo ao inferno Eu não dizia a ele Eu dizia O que estava dentro dele Ele dizia Então vamos ver Então vamos ver Então Quando eu cheguei Os diáconos Se diz diáconos Diáconos Os assistentes Estaparam um carro Dr. Lirion Dr. Lirion Aqui Fala Aqui Os satanistas Estão lá dentro São seis Um em cada Cada esquina E dois no meio Estão fazendo conjuros Essa maneira Do satanismo Chamar os diabos Fazem conjuros Ah é E tem um lá no meio Que tem uma voz Assim Como de lampião Sabos É esse mesmo Me leva A esse cabra Então Ele estava lá no meio Aí o diáconos Caminhava Dois, três passos Atrás de mim Vem, vem Não Aqui eu estou mesmo Caminhando E ele estava lá Vestido de negro Para cima As golas Um aspecto horrível Eu cheguei Diante deles O que aconteceu camarada? Você me chamou? Aqui eu estou O que aconteceu? Arranca O que aconteceu? Com o Dias do Mexicano O que há? Arranca Pois aqui estou Entra ali E olhou para mim E baixou a cabeça Mas tu olha nos meus olhos Quando eu falo contigo Tu me chamou mesmo? Eu vou chamar Aqui eu estou Não me esperou lá fora Eu vim te buscar Ele estava assim Aqui na jaqueta dele Estava escrito mesmo Lá em Londres Death to Christianity Morte ao cristianismo E ele disse Olha aqui meu rapaz Eu lhe dou ordem Nesta hora Em nome de Jesus Quando eu disse Em nome de Jesus Plá Caiu da cadeira Eu disse O que aconteceu? Pois se nem entramos no rio Já está caindo Eu não disse nada Só disse em nome de Jesus Você caiu Isso para ver Quem pode mais? Ah Quem pode mais? Eu lhe ordeno Que você Não faça mais Essas coisas Que está fazendo com a mão E fique quieto E ele ficou Ah Ele ficou assim E eu lhe ordeno Em nome de Jesus Que você não se mexa E os seus companheiros Também eu amarro Naquela esquina E nessa E nessa Quando eu leio Ficaram assim É assim que eu gosto Parece o museu de cera Lá de Los Angeles Fique assim My friend Quando eu subi A plataforma Os pastores Deus lhe disse O sangue O sangue O sangue O sangue O sangue Oh my friend Power Poder Sabe o que Deus faz? Deus toma o bato Dá um sangue E faz assim E Deus diz Os dias demônios Abrem alas Estou em controle Deixa eu lhe dizer My friend Antes de eu terminar A mensagem Aquele homem Estava aqui Não podia mais Não podia mais Eu pregando E olhando Orando por ele No espírito Quando eu fiz o chamado Ele gritou Não Um grito Horrendo Horrendo Ropilante Eu renuncio 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 Todos vocês Eu renuncio A satanás Eu quero A Jesus Como meu senhor E saiu Correndo Conseguiu sair Veio correndo Se jogou Ao chão Se jogou Ao chão Concebeu a Jesus E disse o sangue O sangue O sangue Aleluia A poder no sangue De Jesus Eu digo aqui Na igreja Batista Floresta Nesta noite Eu te digo Neste dia Dezenove de fevereiro Aqui Às noite Às nove E trinta e cinco Eu lhe digo Que Belo Horizonte Pode sofrer o impacto O impacto O impacto Quando os crentes Do Brasil Tiverem a realidade De entender O poderio Que está Nesta palavra Sangue De Jesus O poderio Que se encontra Realizado neste nome O poder Que está Involucrado Involucrado Metido dentro Embutido dentro Do que é Este nome Jesus Quarto lugar Disse o senhor Sai ao encontro De a casa E diz pra ele Deus tem saído Ao teu encontro Nesta tarde Assim como Deus Saiu no nosso encontro Naquele dia seis No voo seis Lá estrava Sidraque Mizraque E Abdenego Nabucodonosor Mandou tocar a trombeta Todo Israel E Judá Se ajoelhou É a igreja Moderna É a igreja Que professa Jesus Mas não o conhece É a igreja Mundana Todo Israel E Judá Se ajoelhou Mas Sidraque Mizraque E Abdenego Ficaram de pé Mandou esquentar Sete vezes mais O forno Nabucodonosor Diz Não há Deus Que possa levar Das minhas mãos Mizraque Tomou a palavra Diz A um se chama Jeová Deus dos exércitos O único Deus E o verdadeiro Deus E ele nos pode Livrar de ti Vou lhe dar Mais uma chance Mandei esquentar Sete vezes Se você não se dobra Diante de mim Se ajoelha Eu vou jogar lá dentro Você Pode esquentar Tocaram as trombetas E todo Israel Judá se ajoelhou Menos Sidraque Mizraque E Abdenego Tomaram os rapazes E colocaram lá dentro Estavam os três Como num dia de verão No Rio de Janeiro Não aconteceu nada Nabucodonosor Olhou e disse Nós colocamos Três E eu vejo quatro Seu capitão da guarda Disse Hoje você não tomou tequila Você vê bem E o último aspecto É um dos filhos Dos deuses Deixa eu lhe dizer Deus pode permitir O fogo da enfermidade O fogo da prova O fogo da tragédia O fogo da luta Que a igreja enfrenta Há dois mil anos Mas ele Desce contigo No forno Ele dá a mão contigo E ele caminha contigo Porque o quarto homem Era o Senhor Jesus Cristo Era e é O Senhor Jesus Cristo E ele Caminha contigo Quinto lugar Disse Deus a casa Guarda-te Esteja tranquilo Quando a Catra e o Junior Começaram a brincar Os dois Como a Catra é a menininha O Junior é garoto Nós ensinamos a Catra A brincar com bonecas E o Junior a brincar com carrinhos Tenha muito cuidado com isso Não permita brincadeiras Porque o diabo pode dar a volta Por cima na tua vida Então A Catra está brincando Com uma bonequinha E o Junior pegou A bonequinha dela Estavam os dois brincando O Junior com carrinho Ela com boneca Mas o Junior pegou A bonequinha E saiu correndo Para a sala E a Catra saiu Atrás dele Daram minha bonequinha Junior Minha bonequinha É minha Eu sou minha Bonitita Delicadita Como mame Tu eres varoncito Brasil gol Como papi E tomou a bonequinha E saiu correndo E o Junior foi de novo E tomou a bonequinha de novo Estavam brincando E a Catra disse Dá mentiroso Uma vez E o Junior pegou Para a terceira vez Lá e a Catra olhou para o Junior Colocou o dedo Está a Catra Ela está prestando atenção Let me see E colocou a Catra O dedo no nariz do Junior E disse Junior Dá-me a minha bonequinha Junior No nome de Jesus Junior A bonequinha caiu no chão Junior foi brincar com o carrinho Vem a Catra Com o Ramiro Mame Ai poder É nome Resumame Ai poder É nome Resumame Sim Há poder E o diabo sabe Sim Há poder E ele sabe Que nós levamos Dois mil anos De história E de vitória Ele sabe Que há poder Aleluia Deixa eu lhe dizer Nesta noite O irmão André Quando foi a Polônia Você já leu seus livros Quem não conhece O irmão André Todo mundo conhece O irmão André De missões a pé Portas a pé Quando eu o conheci Na Holanda Na comissão de Billy Graham Você sabe que ele é baixinho Não é? Eu lhe dei um beijo Para pegar a unção Desse homem Porque ele é Um homem de Deus Quando nós começamos A contrabandear Bíblias Detrás da cortina de ferro Ele era um Veteranato Ele é um homem De Deus Tremendo O dia que você tem A oportunidade De ir a uma conferência Dele aqui Ou onde seja O Brasil Vá Ele vai abençoar A sua vida Quando ele foi A Polônia Você leu O livro Contrabandista de Deus Claro que você leu Quando ele foi A Polônia Ele encheu O fusquinha deles Esse fusquinha O fusquinha aquele A baratinha aquela Ainda tem Eu vi Já que oi Eu vi Encheu de Bíblias Aquele fusquinha E ele ia Bem baixinho Caro pelo peso Quando ele chega Na fronteira Da Polônia E Tchecoslováquia Quando era comunista Nos anos 60 O homem da casinha Do visto Olhou para ele E disse Por que está Tão baixinho Esse carro Não sei Talvez as molas Algum problema Mas eu não sei O guarda comunista Deu para ele E disse Você está nervoso Quem não fica nervoso Ao lado de um país comunista Chegar a um país comunista Não é chegar em Belo Horizonte E descer do avião Da Varg País comunista Você sua frio Você treme O diabo pode matar você Daí o moço Disse para ele O seu carro Vem muito baixinho Eu tenho que revisá-lo Daí ele inclinou a cabeça E disse Deus O que eu vou fazer E Deus lhe disse Abra Você sabe que no fusquinha O O O capó O capó Fazia antes Que eu não vi O capó Aleluia O capó O capó Está na frente Sabe que está na frente O motor está atrás Deus disse para ele Saia do carro E abra o capó E deixa ele ver Tudo que você traz Ela inclinou a cabeça E disse Jesus Isso não é Deus falando Eu sei que não é Isso é o diabo Como é que Deus Vai dizer uma coisa dessas Deus lhe disse Sou eu Que diabo E nem diabo Sou eu Que eu conheço a minha voz Sai do carro E deixa o homem Ver o que está lá dentro Daí ele inclinou a cabeça Diz Jesus Quando tu estivestes na terra Tu destes vista Aqueles que não tinham Agora eu peço Que você tire Daqueles que tem Ele saiu fora E deixou o homem Abrir as caixas E o homem Abriu as caixas Das bíblias E abriu E uniu Tudo Abaixo do banco Tudo Abriu 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 Tudo Aí o guarda Vem a ele E disse Entra no carro Ele entrou no carro Já volto Foi lá Pegou o passaporte dele Regressou de novo E disse Onde é que você disse Que ia ir? Ah Ah Disse assim bem Ia Ia Que não vai mais Não Onde é que você disse? Ah 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 Polônia Varsóvia Varsóvia É Já veio Foi lá dentro Carimbou o passaporte dele Voltou e disse Onde é mesmo que você disse Que ia ir? Varsóvia Pois aqui está o seu passaporte Voltou Fechou o capô E disse Se você não ir A toda velocidade Que você pode Vai apodrecer Todos os tomates e alface Dentro das caixas Yes O nome de Jesus é poder Yes 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 Bendito seja o seu nome Aleluia Bendito seja o seu nome Aleluia Yes Aleluia O homem não viu Bíblia Ele viu tomates e alface Se estivesse nos tempos bíblicos Esse milagre estivesse escrito na palavra Quem pode com o Senhor? Quem é Deus se não o Senhor? Quem é Deus se não o Senhor? Se Deus é por nós Quem será contra nós? Bendito seja o seu nome Sexto lugar Já vou terminar Não fique muito nervoso Eu vim de dez mil milhas de distância Para pregar para você E não olhe o relógio Porque cada vez que você olha o relógio Eu vou acrescentar quinze minutos a mensagem E já vai dois irmãos que olhar São trinta Eu não comecei a pregar ainda Isso é a introdução da mensagem Sexto lugar Deus lhe disse Reposa Isaías trinta quinze diz Assim diz o Senhor Em responso e descanso Quietude será tua confiança Aleluia É crer É confiar Salmo quarenta e seis dez Diz Fique quieto Conheça que eu sou Deus Serei exaltado sobre a terra Sétimo lugar Deus lhe disse Não temas Não temas Eu estou diante de ti Você sabe que aqui No Rio de Janeiro Há muitos anos atrás Quando um garoto saiu da vigília Um jovem de dezenove anos Uma vigília tolerosa Daquelas das assembleias de Deus De fogo 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 Saiu às três, quatro horas da manhã Estava chovendo Era inverno Bom, o Rio não tem inverno Mas era meio de inverno E ele saiu com uma capa negra Impermeável De chuva E quando ele saiu na rua Cheio da unção Às três, quatro horas da manhã Terminou a vigília Três, quatro, cinco O assaltante Lhe colocou a revólver E disse Levante as suas mãos E o rapaz tranquilo Levantou as suas mãos Assim E o rapaz Colocou a cabeça E no lado Não torceu tudo para trás Só ficou assim na metade E disse Se eu fosse deste mundo Você me pudesse tocar Mas eu não sou deste mundo Era inverno Era escuro A capa preta E chovendo E o que é que você está dizendo? Porque se eu fosse deste mundo Mas eu vou para um mundo Que você não pode ir ao mundo Que eu vou Porque eu pertenço a outro mundo O camarada disse Ei, 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 ei Deu no pé É um fantasma E foi embora Pastor em São Paulo Saiu do programa de rádio Da cristão Às duas da manhã Pá Pegaram ele De momento olharam para cima E eu não sabia Que pastor tinha guarda-costas O pastor disse Que guarda-costas Que você está falando? Esses dois atrás de você Que está aí Ele olhava Dois Mas eu não vejo nada E havia dois anjos Um à direita E um à esquerda E dizia ao ladrão Não sei Não sei Os anjos do Senhor Acampam ao redor Daqueles que o temem E os livram Não tema Smith Wiglesworth Você já ouviu falar nele? O apóstolo da fé Você deve ler os seus livros Deus através dele Ele ressuscitou 17 mortos Ele era conhecido O evangelista Dos cemitérios Quando havia um funeral Ele ia E Deus ressuscitava A pessoa que estava nele Leia o livro O apóstolo da fé Um simples Como é que se diz aqui no Brasil Aquele que muda canos Canos e água E Canador, bombeiro É os dois juntos Ele era um simples Canador, bombeiro Simples Um homem simples Uma vez ele estava orando Jejuando com a sua esposa Para uma cruzada Escute Era verão Não havia vento As portas da casa Começaram a abrir Fechar, abrir e fechar As janelas abriram e fechar A mulher dele Diz para ele Vá lá na sala Porque alguém está lá Vai ler o livro Irmão Smith Wiglesworth Foi um homem Que a mulher dele morreu Quando a mulher dele morreu Ele se jogou sobre ela E disse Senhor Eu não estou ainda Preparado para que tu a leves Tenha bondade de me devolver E Deus a devolveu Outros estão orando Para que Deus o Senhor o leve Mas ele pediu Que o Senhor me passe Cuidado com isso Cuidado com isso Smith Wiglesworth Foi um homem poderoso Ele não permitia Que nada entrasse A sua casa Nem o jornal Só a Bíblia Que homem Homens radicais Mas eles mudaram o mundo Para Jesus Escute Ele foi na sala E olhou Não havia nada Tudo ficou calmo Regressou de novo Pá Se abriu as janelas As portas A mulher dele disse Vai lá que lá está alguém Regressou de novo A sala não havia ninguém Regressou Ele traz a mulher dele Vá lá que o diabo Está sentado no sofá Quando ele chegou à sala Estava o diabo Sentado no sofá Ele disse I am the mystery devil Eu sou o senhor diabo O que você vai fazer? Smith Wiglesworth Olhou para ele e disse Oh It is you devil Ah É você diabo Eu pensei que era algo importante Homens poderosos Homens poderosos Aleluia Homens Aleluia Que Deus entregou um nível E uma unção Para estes homens Que é uma responsabilidade Tão grande Você se parará aqui Neste lugar Os céus e a terra Dependem de você Oitavo lugar E tem acordado Ou tem se colocado De acordo Um maligno conselho Contra ti O diabo te odeia Sua missão É destruir-te Nove Nove Lugar Nono Nono Mas o senhor Deus Diz assim Em último lugar Não subsistirá Nem será E não te destruirá Termino com isso Isaías 14 Fala sobre a derrota Do diabo O inferno Se espantou de ti Mortos se despertaram Com a tua vinda Saíram a te receber Tu também te enfermaste Como nós E eles como nós A tua soberba Teu orgulho Desceu aos infernos E os vermes Te cobrirão Como caís do céu Luzeiro Luz da manhã Foste tirado pela terra Tu que debilitava as nações E segue falando Sobre a derrota do diabo E diz Tu que dizias No teu coração Subirei ao céu Num alto Junto às estrelas Eu me sentarei Serei E me igualarei Igual ao Altíssimo Mas tu foste Jogado para fora Do teu lugar É no sepulcro Todos os que te virem Vão dizer Este é o homem Que destruirá a terra Mas eres como nós E Ezequiel 28,12 Fala sobre a derrota Do diabo E diz O teu coração Se orgulheceu A causa da tua formosura Eu te joguei Te joguei por terra E os que te conheceram Se maravilharão sobre ti Espanto serás Nunca subsistirás Nem serás O mesmo que Isaías Capítulo 7 Não serás Não subsistirás Não prosperarás Damas e eu Estávamos em Boston, Massachusetts Escute isso Há um programa nos Estados Unidos Chamado Geraldo Program É um programa de talk show Eu não sei se aqui é no Brasil Talk show Que se senta e fala Essas coisas Eu não sei se há Aquele programa Naquela noite Eu termino com isso Não fique nervoso Aquele programa Naquela noite Era o dia 31 de outubro Sangue de Jesus tem poder O dia do Halloween Festa ao diálogo Halloween quer dizer Praise to the devil Festa ao diálogo Nunca celebre essas coisas Escute Era duas horas Sobre satanismo Sobre música rock Sobre o poder do diabo Sobre o pentagrama Estava via satélite Sangue de Jesus de Reprenda O Zaya Osborne O homem que veio aqui No Rocking Hill E ele comeu morcegos vivos Durante o show Do Rocking Hill Estava via satélite Em Londres Estava via satélite Um garoto em Atlanta, Georgia De 18 anos de idade Que estava escutando Um disco de Van Halen Que se chama Kill and Jump Mate e salte E ele ouviu uma voz Que ele disse Mate a sua família Ele tomou um machado E descuartizou a família E descuartizou a família inteira E estava via satélite Em São Francisco O Senhor te reprenda No nome de Jesus A filha de Anton Laven O fundador da igreja De Satanás Em 1969 E o sacerdote Da igreja de Satanás Em São Francisco O mais alto do satanismo Nos Estados Unidos Durante duas horas Eles falaram Sobre o poder do diabo Sobre a magnitude Do poder do diabo Sobre o que o diabo Tem arrasado Tem feito Damaris e eu Tomamos as mãos Lembra-se meu amor Foi em Boston, Massachusetts 31 de outubro De 1988 Fazia apenas Quatro meses Que éramos casados Escute Eu e Damaris Tomamos as mãos E nos ajoelhamos Ao lado da cama Era um programa nacional Todo os Estados Unidos Estavam vendo E nós dissemos Começamos a dizer Senhor Jesus Por duas horas O nome do diabo Foi exaltado O nome do diabo Os Estados Unidos Inteiros escutam O diabo O diabo O diabo O diabo O diabo Senhor Menciona o teu nome Uma vez só Porque se tu diz Uma vez só Jesus Uma vez só Jesus Uma vez só Jesus Christ Jesus Cristo Just one Just once Somente uma vez Vai arrebentar tudo O que essas duas horas Fizeram E faltava Dois minutos Para terminar O programa de Geraldo E o rapaz Que estava via satélite Na prisão perpétua Em Atlanta Georgia Escute Tomou a palavra Disse a Geraldo Esse programa Que você fez Sobre o satanismo Está faltando Uma coisa E Geraldo disse Yeah What is it Que que é Está faltando Como sair Do satanismo Que o sumo sacerdote Da igreja Do diabo Olhou para a filha De Antônio Lá vem E fez E eu olhei A dama E disse Yeah Yeah Você não falou Como sair Das trevas E das ataduras E as cadeias Do satanismo Osai Orspon Inclinou a cabeça Um sumo sacerdote Da igreja Do diabo Como que estava dizendo Pariu 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 Para Sabe o que o garoto Diz Disse Geraldo Eu estava escutando Uma música de rock De Van Halen Com a sua música Que dizia Mate e salte Eu ouvi uma voz Que lhe disse Tome o machado E descuartiza Toda a tua família E te darei poder No inferno Eu estava aqui Nessa prisão suja E feia E escura Ninguém Vinha me visitar Eu estava só Encananado Até que veio Um homem Com um livro De capa preta Leliu Veio um homem E no crachá Estava escrito Capelão Da prisão Aleluia E ele veio E quando ele abriu Aquele livro Ele leu Um versículo Para mim Primeiro João 3,8 Ele leu E para isto Foi manifestado O manifesto O filho de Deus Para destruir As obras Do diabo E ele disse Geraldo E eu com as mãos Segura que outros cristãos Estavam orando A mesma coisa Não era só nós Não Diz Geraldo A única maneira De sair do satanismo Só uma É através do nome E do sangue Do Senhor Jesus Cristo É através do nome E do sangue Do Senhor Jesus É através do sangue E do nome Do Senhor Jesus É através do sangue E do nome Do Senhor Jesus Quando ele disse isso O sumo sacerdote Da igreja O diabo levantou Caminhou para a direita Trocou a mão na cabeça Caminhou para a direita Se cantou de novo A filha do Antônio Lá vem Baixou a cabeça E dizia Não 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 E toda a plateia Que estava olhando Que começou a parar Um lá E dizia Jesus E o outro Se parou aqui Jesus E o outro Se parou lá Jesus E o outro Lá em cima Jesus Jesus Quando todo mundo Começaram Jesus 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 Let me tell you My friend O outro O outro O outro O outro O outro O outro Aleluia Se colocou de pé E as duas horas do diabo Foram jogadas ao chão Ele foi avergonhado Porque há poder No nome de Jesus Aleluia Duas horas de satanismo E bastou uma palavra Chamada Jesus Jesus O colocou no chão Aleluia E os crentes que estavam lá Dizia Devil E o stay there Diabo Fique-se aí Debaixo dos pés Jesus 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 Coloque-se de pé Aleluia Coloque-se de pé Louve a este nome Que é o nome Sobretudo o nome Aleluia É o nome de Jesus Levante as suas mãos E o louve Como é que se louva a Deus Aqui em Belo Horizonte Como é que se louva Aqui em Belo Horizonte Diga comigo Jesus 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 é o seu nome Comece louvá-lo Levante as suas mãos Aleluia Algo vai acontecer Aqui neste lugar Levante as suas mãos Aleluia Levante as suas mãos Aleluia Levante as suas mãos Levante as suas mãos Porque há poder neste nome Porque há poder neste nome Porque há vitória Obrigado neste nome Porque é o nome Sobretudo o nome É o nome de Jesus É o nome de Jesus É o nome de Jesus Diga este nome maravilhoso Como é que se louva a Deus Aqui em Belo Horizonte Aleluia Se o teu Deus está morto Guarde um minuto de silêncio Mas se Ele está vivo Louva-o Louva-o Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só Ele é Deus Aleluia Nesta noite eu vou fazer Dois convites rapidamente Aleluia Se você está aqui sem Jesus E você não conhece a Cristo No domingo à noite Deus nos deu Uma boa colheita aqui Nesta noite Se você está aqui E não conhece a Jesus Deus quer salvá-lo O sangue de Jesus Quer perdoar o seu pecado O nome de Jesus E o sangue Lavar a sua alma Comece a reprender O poder do diabo Diabo Solte as almas Que estão aqui neste lugar Sai diabo No nome de Jesus Solte as suas almas Solte os seus caráteres Solte-o nesta noite Em nome de Jesus Pelo poder do sangue Pelo poder da palavra Nesta noite Jesus quer salvá-lo Jesus quer escrever O seu nome No livro da vida Você deve arrepender Do seu pecado Você deve confessar O seu pecado Hoje é noite De libertação Hoje é noite De vitória Hoje O nome do diabo Vai ser avergonhado E o nome de Jesus Será exaltado Para sempre Yes Neste lugar Se você não tem a Jesus E gostaria de entregar O teu coração a Jesus Tudo o que você deve fazer É arrepender do seu pecado Confessar o teu pecado Nascer de novo Talvez no lado de fora do inferno Haja um letreiro que diga Proibido entrar Talvez no lado de dentro Haja um letreiro que diga Proibido sair O inferno O inferno é real Jesus falou sobre o inferno 44% das suas parábolas Ele falou sobre o inferno Onde o fogo não se apaga E o verme não morre Mas o inferno não foi feito Para ti Ele foi feito Para o diabo E os seus anjos Amém Tirar a doutrina do inferno É tirar a vacina E deixar a enfermidade É tirar a luz dos carros E deixar que eles Tenham acidente Na freeway Nesta noite eu lhe digo Em nome de Jesus Você que está aqui Se você gostaria De entregar o teu coração A Jesus Arrepender-se do teu pecado Começar uma nova vida Com uma nova unção Com um novo poder Uma nova direção Digo Um novo rumo Jesus quer salvá-lo Nesta noite Amém Se você gostaria De entregar a tua vida A Jesus Para que ele te perdoasse Os teus pecados E te gostaria De receber Diz Jesus Salve a minha alma Para que o Senhor Rompa as suas cadeias Levante a sua mão direita Onde você está A igreja esteja orando Nós amarramos O teu poder Diabo Solte as almas No nome de Jesus Jesus esperou 33 anos E mais 6 horas Naquela cruz Das 9 da manhã Até as 3 da tarde Esperou por ti Deus te abençoe Minha filha A igreja A igreja Inclina a sua cabeça E vamos orar Vocês que estão aqui adiante Inclina a sua cabeça Feche os seus olhos Vamos orar por você Inclina a sua cabeça Em sinal de reverência Diante do grande Deus Todo poderoso Repita depois de mim Essas palavras E diga comigo Nesta noite Diga comigo Depois de mim Diga comigo Senhor Jesus Todos vocês que estão aqui adiante Diga comigo em voz alta Senhor Jesus Nesta noite Eu te recebo Como meu Salvador Como meu Senhor Salve a minha alma Escreva Escreva o meu nome No livro da vida Porque nesta noite Eu creio Com o meu coração Que Deus Ressuscitou a Jesus Dentro dos mortos E eu confesso Com a minha boca Que Jesus É o Senhor E nesta noite Sou um salvo Sou um salvo Para a glória De Deus Pai Dê um aplauso A Jesus Igreja Aleluia Bendito seja O nome de Jesus Para sempre Bendito seja O nome de Jesus Para sempre Aleluia Bendito seja O nome de Jesus Para sempre Vocês que receberam A Jesus Você tem um corpo Que precisa De comida De alimento Para viver Uma mente Que precisa De instrução Para pensar De inteligência Para decidir Adentro do teu corpo E da tua mente Está tua alma Está o teu espírito Feito por Deus E para Deus E sem Deus Você não pode viver Nesta noite Em nome de Jesus Você sairá daqui Livre Se o Filho Vos libertar Verdadeiramente Sereis livres Nesta noite Em nome de Jesus Você vai sair daqui Transformados Bendito seja Em nome de Jesus Se o Filho Vos libertar Sereis livres Levante as suas mãos Aleluia Os jovens Levante as suas mãos Os ministros Passem aqui adiante Comigo Vamos orar Todos juntos Por favor O sangue de Jesus Está aqui Vem a mãe Vamos orar juntos Vem a mãe Vamos orar juntos Por eles Vamos orar pelo povo Levante as suas mãos Levante as suas mãos Para o céu A poder no sangue Há poder no sangue Essa hora Essa hora é uma hora É uma hora muito séria É a hora do Espírito Santo É a hora da unção Aleluia Levante as suas mãos Para os céus Levante as suas mãos Para o céu O sangue de Jesus Está neste lugar O nome de Jesus Está neste lugar Levante as suas mãos E o nome Levante as suas mãos E o nome Você nunca mais Será igual Você nunca mais Será igual Receba nesta hora Receba nesta hora Recebemos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Recebemos Em nome de Jesus Recebemos Em nome de Jesus Recebemos É quebrada toda a cadeia Nesta noite É quebrada toda a corrente Nesta noite Em nome de Jesus Em nome de Jesus Todo medo Toda a rebeldia Toda a depressão Toda a tristeza Toda a influência Dos vídeos da Disney Toda a influência Dos Nintendos Dos Super Nintendos Sai 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 Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Levante as suas mãos Para os céus Levante as suas mãos Para os céus O Espírito Santo Está sobre ti O Espírito Santo Está ao teu lado Está dentro de ti Está ao teu lado Agora mesmo Aquelas áreas da tua vida Aquelas áreas da tua vida Que você sabe Que precisa de libertação nelas Aquelas áreas Onde você não tem conseguido Vencer o pecado Aquelas áreas Onde você tem sofrido Aquelas áreas Onde o diabo te tem enganado Coloque-as agora mesmo Diante do sangue de Jesus Coloque-as agora mesmo Diante do sangue de Jesus Em nome de Jesus Tome essa área da sua vida Tome essa área Que você não tem conseguido vencer E agora expulse-a Expulsa 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 em nome de Jesus 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 Expulsa Expulsa Sai Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Sai 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 Expulsar 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 Você tem poder Você tem poder Você tem poder para fazê-lo Faça-o, faça-o Faça, faça Faça no sangue Faça no sangue de Jesus Faça no nome de Jesus Confesse agora mesmo Confesse Que os teus familiares serão salvos Confesse, confesse Coloque as mãos sobre os teus filhos O abençoe-os O abençoe aos teus filhos Confesse, diga eu te abençoo Meu filho, eu te abençoo Minha filha, abençoe aos teus filhos Quebra a maldição Rumpa a maldição, quebre o poder do diabo Rumpa o poder do diabo Rumpa, rumpa, rumpa Rumpa, rumpa Quebre o poder do diabo Quebre, quebre Vamos avergonhar o diabo esta noite Vamos avergonhar o diabo esta noite Vamos avergonhar o diabo esta noite Amém Vamos avergonhar Avergonhar, avergonhar, avergonhar Em nome de Jesus 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 Receba, receba, receba Receba a vitória Vitória sobre o teu matrimônio Espírito do divórcio Eu te reprendo em nome de Jesus, trago a bênção sobre o teu matrimônio, trago a vitória sobre o teu matrimônio, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, os teus filhos são livres, você é livre, tua família é livre, os teus familiares serão salvos, aleluia, aleluia, agradeça, agradeça, agradeça ao Pai, agradeça ao Filho, agradeça ao Espírito Santo, Louve a Jesus, 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 a poder, 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 aleluia, com tuas mãos levantadas, Louve a Jesus, Louve a Jesus, Diga comigo, já vamos terminar, diga comigo Senhor Jesus, abençoa a minha família, os meus filhos, os meus familiares, eu envio a Tua Palavra, onde queira que eles estejam, serão salvos, no nome de Jesus. No nome de Jesus, diabo, tire as suas mãos, sobre a minha família, nesta hora, eu desativo o Teu poder, desativo o Teu poder, desativo o Teu poder, está derrotado, está derrotado, no nome de Jesus. No nome de Jesus, toda influência maligna, na minha casa, sobre os vídeos, sobre os Nintendos, sobre a Disney, todo espírito maligno, eu reprendo. No nome de Jesus, saia fora, espírito enganador, espírito de rebeldia, na vida dos meus filhos, espírito de temor, espírito de medo. Sai, 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 em nome de Jesus, diabo, tire as suas mãos, sobre o belo horizonte, em nome de Jesus, tire as suas mãos. Abençoamos esta cidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, salve o Brasil, salve o Brasil, salve a nossa pátria, em nome de Jesus. Desde o Amazonas, até o Rio Grande do Sul, do Iapoque ao Chuí, em nome de Jesus, que o sangue se derrame, como o rio, o sangue de Jesus. Leve a nossa pátria, em nome de Jesus, leve a nossa pátria, aleluia, levante as suas mãos e o louvo nesta noite, aleluia. Levante as suas mãos e o louvo, leve a Jesus. Algo extraordinário está aqui, aleluia. Glorifique o seu nome somente, aleluia. Há um poder aqui, extraordinário neste lugar. É o poder do sangue de Jesus. Louve-o, louve-o, louve-o. Este lugar está saturado com a glória de Deus. Se Jesus voltasse agora, se viríamos com Ele desde aqui. Se Ele voltasse agora, se viríamos com Ele desde aqui. Louve-o, louve-o, louve-o. Como é que se louva a Deus em Belo Horizonte? Como é, como é? Levante as suas mãos e o louve. Lá na Coreia do Sul, tem que se pedir que eles baixem a mão e parem de louvar. Como é? Louve a Jesus. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.